Fala galera, dezembro de 2022, só clássico aqui no canal, dessa vez estou regravando a música Maranata do Ministério Aviva, também um dos vídeos mais vistos aqui do canal, com mais de meio milhão de visualizações. Gente, isso é muita visualização aqui pro Jotinha, isso mostra que é uma música bastante conhecida, que toca bastante na igreja e eu sei que vocês vivem assistindo esse vídeo que eu tô sempre de olho. Então, decidi gravar uma nova versão aqui, com minha nova estrutura, nessa batera, utilizando os equipamentos que eu tenho hoje. Espero que vocês gostem. E se você é batera e está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você deseja estudar comigo, meu pacote de aulas e o WhatsApp disponível por um precinho, ó, minúsculo, com um link exclusivo com desconto aqui nesse vídeo, tá aqui na descrição. É só clicar e me chamar no WhatsApp, que eu mesmo vou falar diretamente com você. Beleza, galera? Deus abençoe e até os próximos vídeos. Falou! E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra na hora O céu pra nos buscar Padre e arrepender E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Um dia voltarás Do céu pra nos buscar A minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei A minha salvação e a Ti me renderei Eu só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver está E um dia eu vou parar No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver está E um dia eu vou parar Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Jesus Maranata Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Jesus Vem Jesus Amém.